Conor McGregor é o maior fenômeno de público da história do MMA, então ganhando ou perdendo é natural que ele seja o centro das atenções. A minha resenha aqui no canal sobre a luta principal do UFC 264 foi o sexto vídeo mais visto de todo o Brasil nesse domingo. E claro, tinha McGregor na capa, o roteiro foi baseado nos motivos da derrota e nas consequências, principalmente pra ele. Oferta e demanda, não tem muito pra onde correr, é o ângulo que a maioria quer ouvir e eu trabalho pra servi-los. Mas tô aqui hoje também porque não poderia deixar de destacar o outro lado da moeda, o mérito colossal do diamante, Dustin Poirier. Senhores, com apenas 32 anos recém completados, Dustin chegou nesse sábado a vigésima vitória no UFC. Apenas Jim Miller, 21 vitórias, Demi Amaya, 22 e Donald Cerrone, 23, tem mais vitórias do que ele em toda a história do evento. Detalhe, ele já venceu o Miller, que completa 38 anos mês que vem, Demi Amaya, de 43 anos, não tem mais contrato com a empresa, e o Donald Cerrone, de 38, perdeu as últimas 5 e já tá no finalzinho da carreira. E a sequência do cara é absurda, Poirier atravessou um corredor da morte, o bíblico vale da sombra da morte pra chegar até aqui. Anthony Petsch, Justin Gates, Ed Alvarez, Max Holloway, Dan Hooker e Conor McGregor duas vezes. Todos esses, com exceção do Hooker, já vestiram cinturões. Foram 8 vitórias em 9 lutas, com direito a 4 nocautes e 2 finalizações. Com esse nível de competição, a letalidade do cara ainda é alta. Sendo que antes, quando migrou do peso pena pro peso leve, já tinha nocauteado o Carlos Diego Ferreira, que é a top 15, o Yancy Medeiros, o Bobby Green e dominado também irlandês Joseph Duffy. Nos últimos 5 anos, apenas Habib Nurmagomedov, pra mim, o melhor peso leve de todos os tempos, pôde pará-lo. O ponto é que o russo não está mais entre nós, e se no peso leve só ele, conseguiu segurar o cara no chão. E craques como Holloway, Gates, McGregor e Hooker passaram mal em pé, tenho mais notícias pros próximos adversários. Considerem ainda que nem toda pressão colossal que vem junto com uma luta contra McGregor o afeta mais. Nem nervosismo, expectativas, rivalidade ou trash talk. A cada rodada por E melhora, se torna mais sólido e maduro. No futebol é que se fala muito em nível de enfrentamento, e acho que ninguém, nem o Habib, teve uma caminhada tão complicada quanto a dele. E é esse cara que o Charles do Bronx vai enfrentar no final de 2021, talvez ali no início de 2022. Nas casas de apostas, o americano já abriu como franco favorito, em alguns lugares até na proporção de 2 pra 1. Vale lembrar que quando o Habib se aposentou, o Dustin já era o número 1 da categoria. Portanto, o lado A na disputa pelo cinturão vago. Nessa altura, o que fazia mais sentido era casar Dustin Poirier versus Charles do Bronx. Como ele preferiu a grana e a exposição que só o McGregor pode oferecer e estipula-se que ele tenha feito de 3 a 5 milhões de dólares no último sábado, o Ultimate, como sabemos, foi de Charles do Bronx versus Michael Chandler, com o brasileiro virando o lado A da disputa. Esse casamento, na minha opinião, é tão especial porque, tirando o Habib, os dois são rigorosamente os dois melhores pesos leves do mundo, exatamente nos seus auges. O timing, então, é fantástico. Charles virou um striker contundente, a ponto de arriar adversários com as duas mãos. O Poirier, a mesma coisa. O brasileiro é 3 centímetros mais alto e tem 5 centímetros a mais de envergadura, mas o americano também é mais forte, potente. Apesar do Charles ser, obviamente, mais letal e habilidoso no chão, o Poirier também é faixa preta e treina com dezenas de craques do jiu-jitsu na American Top Team. Aliás, a gente tá vendo mais uma vez como o bom e velho processo de seleção natural pariu outro monstro no MMA, porque foi exatamente treinando com alguns dos melhores do mundo, lá na Flórida, no melhor estilo ferro a fia-ferro que o Poirier evoluiu tanto. O americano ainda é muito difícil de ser posto pra baixo, é mais difícil ainda de ser mantido lá e tem comprovadamente gás pra 25 minutos de guerra. Por outro lado, o Charles fez 15 minutos de isometria contra o Tony Ferguson e terminou respirando pelo nariz, e principalmente na última rodada provou ser capaz de sofrer, aguentar a bronca e virar lutas difíceis. Quem vai vencer eu não sei, mas digo sem medo de errar que Poirier, no papel, é a luta mais difícil da vida do Charles até hoje. Acho de verdade que nenhum dos 38 homens que o brasileiro enfrentou é tão duro quanto o Poirier atual. Nem Max Holloway, nem Anthony Petsch, nem Jim Miller, esses três aliás já foram derrotados pelo diamante. Nem Ricardo Lamas, Paul Felder, Frank Edgar, Kevin Lee ou Michael Chandler, pra mim, venceriam esse Dustin Poirier. A questão, claro, é se o Charles de hoje, que é muito diferente do menino precoce que enfrentou a maioria desses nomes no passado, pode vencê-lo. Possível, é claro que é. O Charles também cresceu absurdamente nos últimos anos. Mas não se enganem, vai ser muito difícil. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da atuação do Dustin Poirier no sábado, né? Ele venceu convincentemente ou não foi uma vitória legítima, como disse o McGregor, que só perdeu por causa da lesão da perna? Vocês acham que ele pode vir a ser um campeão longevo, dominar essa categoria ou não? Ele já vai parar agora no Charles do Bronx. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e, principalmente, ajudar o sexto round a crescer, considerem clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E se liguem que hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos o fim de Conor McGregor. Será que o notório, como conhecíamos, morreu no último sábado? Pra entender, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de streaming de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.